Bom, na questão 1, nós temos aí uma superfície de carga cilíndrica infinitamente longa Essa superfície tem uma densidade especial de carga com S E o raio dessa superfície cilíndrica é A Vamos dizer que esse aqui seja o eixo Z Esse aqui é o eixo X, digamos assim Eixo X, eixo Y, sistema cíclico Raio A E na superfície cilíndrica você tem a densidade de carga OS Vamos dizer que a região interna é a região 1, a região externa é a região 2 Bem, com respeito à simetria do problema Vamos olhar para o cilindro de outra forma agora A gente observa que se a gente rotacionar esse cilindro O observador vai sempre ver o mesmo comportamento Também, ao longo da direção axial, né A estrutura não muda porque é infinitamente longa, né Novamente, né Se você rodar a estrutura, né O observador sempre vê a mesma estrutura, então O vetor densidade de funcionalidade não depende da variável Zimutal também, né Por outro lado, se você olhar mais de cima Se a gente se deslocar ou de uma direção radial A gente em princípio deve ter uma dependência com essa variável, né O variável radial Ou seja, então O vetor D Em princípio pode ter 3 componentes Mas todas só dependem de uma variável Que é a variável radial R Então a gente pode escrever o vetor D Como sendo DR de R a R Mais Dφ de R a Φ Mais DZ de R a Z A gente agora vai analisar quais são os componentes presentes, né Olhar para esse cilindro como sendo constituído de vários anéis de carga, né Vamos olhar, em princípio, um anel desse Qual é o vetor D resultante de um anel? Esse anelzinho vermelho Considere que esse anel é subdividido em elementos simétricos, né A gente considera aí a contribuição de um De um elemento É um vetor D radial que ele produz O efeito elétrico em um determinado ponto de espaço, né E um outro elemento Também produziria nesse mesmo ponto, né Na superfície de sininho O vetor radial E a soma vetorial desses dois vai dar É... Um vetor D Que teria, em princípio, uma componente só radial, né E uma axial, né Paralelo ao cilindro, né Agora a gente analisa, é... Subdivide o nosso cilindro em anéis simétricamente localizados em relação ao plano de observação do vetor D, né Considera aí... É... Um anel aí E outro anel simétricamente localizado, né E nós sabemos que cada anel desse produz um vetor D que tem dois componentes, axial e radial É... Vamos olhar só os anéis agora Então... É... Um anel inferior produz esse vetor D que teria dois componentes, né Num ponto de espaço E o anel superior também, um D Que teria dois componentes, axial e radial E a soma vetorial desses dois vetores vai dar Esse com esse, né Vai dar um vetor... É... Radial, né É... Totalmente radial Ou seja, então Distribuindo o nosso cilindro em anéis, tá certo O resultado é, dentro ou fora, né O vetor D seria radial Esse é o resultado que nós obtemos, né Pro superfície cilíndrica, tá Ou seja Com essa análise, né A gente pode dizer que o vetor D é da forma Dentro ou fora Só a componente radial, né Pois é... Muito bem Agora a gente vai passar a calcular o vetor D dentro ou fora do cilindro, né Inicialmente Vamos calcular o vetor D no interior do cilindro, né Novamente temos o cilindro de carga aí, o comprimento L, um trecho E vamos fazer uma superfície gaussiana, né Com um raio R menor do que A Também de comprimento L A gente sabe que nas tampas, né O fluxo elétrico dá zero Porque o D é radial E a tampa, cada tampa, tem um vetor Área diferencial normal ao vetor D Então aí temos a nossa superfície gaussiana Então... É... Superfície sigma, né A lei de gauss é o fluxo elétrico D1 escalar DS Nessa superfície sigma, né As tampas, como falei, não vão dar contribuição Esse fluxo igual a carga envolvida Que nesse caso é igual a zero porque não tem carga no interior Se D1 é escrito da forma D1 de R a R, né O elemento é de área do cilindro gaussiano Superfície lateral É... É... R... Df... Dz... A R Todo escalar desses dois vai dar D1... De R... R... Df... Dz... E daí... E daí... Você tem integral agora... 0 a 2pi... Na variável FI... De 0 a L... E na variável Z... R é fixo, né E se igual a zero... Consequentemente... D1... D1... Vezes 2pi... R e L... Vai dar... Zero... Conclusão... No interior... O vitor D... É nulo... Tá? R menor... Menor do que A... Na realidade... Nem menor é igual... Menor... Bom... No exterior... A gente vai fazer uma superfície gaussiano de raio... R maior do que A... Novamente... Cilindro de carga... Só um pedacinho... De comprimento L... E uma superfície gaussiana... É... Em vermelho... Com raio R maior do que A... E mesmo comprimento... Cilindro de carga... A raio é R... E R é maior do que A... Agora nesse caso... Comprimento L... É... Mais uma vez... Lei de Gauss... Fluxo elétrico... Nessa superfície... Sigma gaussiana... D2... No caso... É igual a integral... De volume... Que nesse caso... Se reduz a integral... Na superfície carga... Cujo elemento... De área... A... Dφ... DZ... Z varia... 0 a L... E... Φ varia... 0 a 2π... É... Então... Como feito anteriormente... Essa primeira... Primeiro meio vai dar... D2... 2π... R... L... Segundo meio vai dar... Os vezes... 2π... A... L... Cancela esse L... Tá certo? 2π... Também vai cancelar... Então... D2... Vai dar... Os vezes... A... Sobre R... Então... Em resumo... É... A resposta... Para essa questão 1... É... Que no interior... R menor... Do que A... O vetor D... É nulo... D1... Né... No caso... E... Para R maior... Do que A... O D... É... Rho S... A sobre R... A Φ... Observe que... Desculpe... A Φ... A R... Observe que... O D normal... É descontínuo... Com a descontinuidade... Igual ao S... Se vocês fizerem as contas...